A história do Hardware Freedom Day surgiu de um convite a partir do Match Hackers de fazer um dia de celebração à cultura digital e ao Hardware Livre, que é um dos principais elementos da cultura digital. A gente, desde o início, abraçou a ideia de fazer, porque aqui na Casa de Cultura Digital em Porto Alegre a gente tem o interesse de fazer eventos e divulgação e também de ensino de cultura digital, e Hardware Livre fazia todo sentido. Aí eles nos contataram, a gente pensou, vamos fazer sim, damos maior apoio. A gente começou a organizar a estrutura do evento, e hoje a gente viu que foi um sucesso de público, juntou uma galera aí durante todo o sábado, um dia bonito, e as pessoas vindo aqui fazer hacks e aprender sobre Arduino, sobre solda e tudo mais. Esse evento foi a primeira parceria que o Match Hackers fez com a Casa de Cultura Digital. Ele é um evento mundial que está acontecendo no dia de hoje em várias cidades do mundo, organizado pela Digital Freedom Foundation. E ele é tido como uma celebração do Hardware Livre, que é basicamente o análogo do software livre para hardware. Então, a gente demonstrou durante o dia inteiro, com palestras, o Arduino, que é o Hardware Livre talvez mais famoso. A gente teve oficinas de soldagem, oficinas de montagem da nossa própria versão do Arduino, que é construída aqui, oficinas de programação, e demonstração de projetos que a gente fez de Hardware Livre no nosso Hackerspace. Essa parceria com o Gabinete Digital começou recentemente, mas é um negócio que já está animando muita gente dentro do Match Hackers e fora também, que ficou sabendo. O Gabinete Digital tem realizado um trabalho que é bastante interessante e que toda a sociedade, eu acho que sempre quis essas respostas de ter o canal da população com o governo. E a criação dessas ferramentas, a gente já deu uma olhada, que o fato de usarem open source anima ainda mais a comunidade de hackers e a comunidade dos hackerspaces e mercerspaces, a comunidade técnica da sociedade. e a gente quer aprofundar essa parceria e ver como que a gente pode nos incluirmos no desenvolvimento e também na validação dessas ferramentas que estão sendo criadas. Que, sem dúvida, é uma iniciativa que merece o apoio da sociedade, porque é feito para a sociedade e a gente tem que fazer parte disso. Que, sem dúvida, é uma iniciativa que merece o apoio da sociedade. Que, sem dúvida, é uma iniciativa que merece o apoio da sociedade. Que, sem dúvida, é uma iniciativa que merece o apoio da sociedade.